Fala galerinha das redes sociais Hoje eu vou querer falar uma notícia boa O general sobreviveu ao ano velho Temível fim de ano É, fim do ano é uma das piores É porque do... 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 Inocentes sonhinhos Que nem sabem Que vão para o anel Quase que eles foram fazendo Então, porque que não estava fazendo vídeo? É porque galerinha Ele deu uma engordada, elas só O tamanho dele galerinha Está parecendo até Um boi Ele parece um boizinho Olha aí a cara dele de sapado Olha a cara dele de sapado Ontem a gente deu um banho De lama Então ele não descia Ele rodou, aí nós só o que a gente fez A gente fez assim, eu e meu pai A gente pegou Esse danço aqui Fizemos esse morrinho de terra Fizemos tipo um canteiro né Ele não descia Ele não descia por causa da altura Mostra lá a altura A altura é assim Olha a altura Era mais de meio metro para ele pular né E aí todo dia foi descer E agora foi assim ó Olha aqui Jean Pedro, olha aqui Todo mundo Olha que galerinha o granizé arrepiado Esse é o famoso granizé arrepiado Qual é o granizé meu filho? A minha melhor amiga Vânia A mãe da Beatriz? Olha aí Tenta pegá-lo Entendeu com ele Qual nome deve? Vânia Então Vânia e a Vânia é o granizé agora É o casal de granizé Aí você colocou o nome no casal de granizé Tenta pegar ele para nós ver Ô Jean Pedro Você sabia que é bem raro encontrar um granizé arrepiado? É, é bem raro a gente encontrar um granizé arrepiado É bem raro a gente encontrar um granizé arrepiado Olha só É uma ave ornamental né meu filho? É Jean Pedro Acho que ele não vai deixar você pegar Deixa eu tentar eu Espera aí Que bicho ligeiro Olha esse bicho Cacarinha de artelo Não, isso tem cara de sapequinha tá É Tá, então Jean Pedro Tenta dar um bote na perra desse granizézinho vai Aê Pegou o granizé Pegou o pescoço empelado A mãe dele não está muito alegre com você não Tá Então vá Chega de enrolação Chega de enrolação Vamos soltar o general Olha esse Eu vim mais de longe que eu tenho medo dele me atropelar Calma o general Você vai deixar isso aqui Pode Ele olhou para o degrau Desço não desço 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 Chama ele vai General O general está baixinho Olha lá General Quando ele desce ele dá um salto quer ver? Olha aí Olha aqui O rabinho dele já se levantava Já vai descer pulando Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Ele está querendo estragar o degrau que nós fizemos para ele Meu Deus do céu Já foi achar a porta de barrilha Meu Deus do céu Já era Olha ele Olha como ele está todo bonito Olha lá Olha lá Matar o calor Olha lá Olha lá Olha como ele vai se esfregar Olha lá Olha lá E JP Ele agora invocou de querer estragar o degrau que nós fizemos E aí você vai dar uma montadinha nele hoje? João Pedro Vai que ele deixa você montar Conversa com ele Vê se ele deixa Vai Aposto que ele não pode ver com a corção né Você montado nele João Pedro é a mesma coisa do mosquito Não faz nem diferença Ah não Ainda bem que não é só um pouco de ônibus Porque você é laçado E aí ônibus Eu vou ainda continuar com o fogo abraço no nosso carro E aí ônibus Gostaram do vídeo? Se inscrevam no canal Acabar deixando o like E tudo costuma Valeu Tento Eu acho que ele quis só dar um tchau 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 pessoal Tchau tchau tchau